Vamos lá Então, eu vi um vídeo de um cara pegando aquela magia Aqui ó Nesse points, nesse points aqui Eu não sei como é que o negócio é essa questão de roupa do jogo, que eu fico meio perdido agora Que eu olho aqui ó Eu peguei um hobby lá Beleza Parece pior que o Eu já não sei agora Tch 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 Ah, então o cara mandou pra cá Ah, descobriu um negócio que eu vi o cara matando E aí Se já não fornei. Eu não matei, já fui dentro. Deixa eu ver onde que é o certinho. Vou pegar aquela... Não, é embodeado. Eu amo. Eu amo. Não sei. Eu amo. Foda aqui, mata a espichar O que é isso? Eita porra Eita porra Que bom, que bom Parado Eita porra Não No tenho na minha Como que estou Que quinta que vai te falar comigo Não sei se este esse momento não vai rolar um bonequinho tem dois bosses, um lá em baixo um bonequinho meu deus nossa, essa eu não esperava não, essa foi muito inesperada o bicho veio matando essa foi muito inesperada o bicho o bicho acontece o bicho o bicho a matemática o bicho o bicho o bicho o bicho o bicho O que é isso? Beleza, é isso aqui ó, chegamos aqui, aqui no canho, nossa pensei que era totalmente pra cá, moleque, tu vai lá e fala com esse maluquinho aqui Cometa Azul 60 de margem Tem que ser 60 de margem Quarei Quanto mais aí O que é isso? Tem tanta coisa nesse jogo que eu não sei mais o que eu faço Caralho, não sei, tem tanta coisa aparecendo nesse jogo Tem mais dois bosses, eu quero matar aqueles dois bosses Foda Vou ter que resetar mesmo mais vivo, vou botar pelo menos 60 de inteligência I'm going to go over there You will breathe Eu estou indo, eu estou indo I'm searching É um idioma Eu estou indo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai até ali e volta Ele vai até ali e volta O que é isso? 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 Caramba, pra chegar até lá embaixo não vai dar não, deu muito rápido. Não, 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 não. Tchau, eu saco o cavalo aí. Deixa eu matar essa porra, essa carruagem. Não tem que mirar nela, não é? Tá só mais uma vez. Depois eu vou tentar matar aqueles dois bolos. Eu não me encoquei. Eu não me encoquei. Não sei o que isso quer dizer, não sei não. Não faço ideia não. Ah, nem que você pôr ali. Estou em uma região desconhecida por enquanto. Tem mais daqui ainda pelo menos. Exploro em um lugar desconhecido aqui, eu nunca fui. Vou tentar matar a Rinaldo. É um lugar diferenciado. Não tem como dizer que o mapa desse jogo não é louco para caralho. Estava com a arma errada. 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 Vamos voltar para a pesquisa. Vamos tentar tentar tentar, mas vamos tentar tentar. O que é isso? Magic Queen Isto é Magic Queen mesmo. Isto é Magic Queen, Magic Queen mesmo. Ficou da árvore. Ficou da árvore. Ficou do open. Ficou do open. Tchau, tchau. 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 Não vai descer. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL